Confesso que não sei explicar direito o que os meus sentimentos dizem amor Eu só sei dizer é que o seu beijo tocou não só os meus lábios Mas tocou o meu coração Ao beijar você eu senti uma sensação incrível Só os anjos são testemunha do acontecimento e do sentimento Você chegou tão de repente e não me deixou nem menos pensar nas minhas decisões E eu não me arrependo de nada que fiz Pois você me presenteou com verdadeiro amor Quero ganhar mais dos seus suaves beijos E ter em dobro tudo que vem de você Quero viver esses momentos especiais ao seu lado Saboreando você Minha vida A única mulher que conseguiu domar o meu coração Quero o desejo de permanecer ao seu lado sempre Sabe, ativo Quero ser o homem que vai te segurar quando você estiver caindo amor O homem que você vai procurar quando você precisar Quero ser o homem que vai te dar o ombro pra você desabafar quando precisar Quero ser o homem que você vai procurar quando quiser amar Todo tempo de preferência, tá bom? Quero te colocar sentado no meu colo Te falar palavras doces Te dar beijos e mais beijos Enquanto acaricio seu corpo E arrancario de você Um sorriso lindo Tô aqui pro que der e vier amor Pra te dar prazer Tô aqui porque eu te amo Te amo porque você habita em cada batida do meu coração E eu amo você Amo sim, minha vida Te amo mais do que tudo O meu amor Ah Esse amor que Sabe Gostoso Um amor verdadeiro Um amor tão puro Singelo Que desde o primeiro dia Eu senti que tinha encontrado a mulher certa Que ia me completar Como você me completa Sempre sonhei ter você assim Desse jeitinho ao meu lado Eu sonhava com você antes de te conhecer Ah meu bem Eu Te falo de todo o meu coração mesmo Que Você Nossa É A personificação do meu amor Minha vida Você É a minha razão de viver O meu hoje O meu eterno amor Todos os dias Amor Quero viver feliz Pra sempre ao seu lado É como se fosse um conto de fadas De verdade Mas eu sei que vamos enfrentar Problemas Mas juntos A vida juntos Vamos amar e acreditar um no outro Dividir os nossos sonhos Receber Entregar Perdoar Compreender Aceitar Amar e querer Estar juntinhos Não é meu bem Quando a gente tiver separado A gente vai estar junto do mesmo jeito Em nosso pensamento No nosso coração Com os mesmos objetivos Com os mesmos desejos De fazer feliz Um ao outro Esse é o nosso amor Um amor Um amor pra vida inteira Pois você é o amor Da minha vida Todos os dias Eu encontro Eu encontro esse amor Em você O meu amor verdadeiro Sabe amor Jamais quero desistir de você Sei que haverão problemas E pedras no nosso caminho Nessa longa estrada da vida Do amor Mas amar é isso É ficar É insistir até o final O amor é o que eu Não me canso De sentir por você Que é a dona Do meu coração Da minha vida Quero sentir esse amor E vivê-lo Ao seu lado Independente De qualquer coisa Eu te farei feliz Eu acho até que já faço Você feliz Não é? Sim meu amor Eu tenho todos os motivos Pra te amar Todos os motivos Te amo Te quero tanto Te espero Você ficar no ponto Pra mim Meu bem O amor não precisa Fazer sentido Precisa apenas Ser um sentimento Que não olha a aparência Mais o que há Por dentro do coração Da alma Quero ser seu amor Seu companheiro Seu amigo Seu querido Hoje eu olho pra você E eu vejo Um verdadeiro amor Eu posso dizer Com certeza Encher a minha boca Pra falar Que te amo E te quero E a cada dia que passa A cada momento Que viva ao seu lado Essas palavras de amor Só aumentam Meu bem Eu vou continuar Falando todos os dias Que eu amo Você Eu te amo Meu bem Eu amo Estar com você Sou feliz Ao seu lado E quero ter você Eternamente Ao meu lado Esse é o meu sonho Quero beijar você Quero viver Não só uma vida Mas duas vidas Ao seu lado Quero que me ame Se entregue a mim Pois te amarei sempre Tudo isso Porque eu te amo demais E esse amor Cresce Cresce rápido Meu bem Acelera o meu coração Minha frequência cardíaca Você é linda Bela E o meu desejo É enorme Não só o desejo Físico De fazer amor Com você Não Mas é um desejo Que eu te admiro Tanto Te admiro E o meu interesse É fazer você feliz Esse é o verdadeiro amor Que nunca morre E se fortalece Com o tempo Cresce Aumenta Eu me apaixono Por você Todos os dias Como se fosse A primeira vez Eu quero me sentir Livre ao seu lado Independente De qualquer coisa Quero admirar O seu sorriso Minha amada Minha amante Sempre te amarei Meu amor Quero me envolver Com você Pois você É a mulher Perfeita Na minha vida A mulher Dos meus sonhos Você É a minha Princesa Não tenha dúvida De isso Sou muito sincero E verdadeiro Quando eu digo isso Que eu quero Exaltar As suas qualidades Mesmo sabendo Que somos Defeituosos Como pessoas Mas o amor É lindo Mais lindo ainda Quando encontramos Alguém Que nos transforme No melhor Que podemos ser Esse É o verdadeiro amor Que eu sinto Por você Meu bem querer Eu sinto Mais do que amor Paixão Amizade Carinho Cuidado Eu tenho a necessidade De você De olhar em seus olhos E dizer Te amo amor Amizade